Música 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 Nós estamos mais uma vez reunidos, apesar de muita grite, mas alegres, felizes porque o Senhor está conosco. E nós valorizamos muito o congregar, o estar na congregação, estar ouvando o nome do Senhor, porque nós recebemos o conforto espiritual e também o conforto material, porque se a alma do espírito, a alma do time, ela alegra o corpo também.